Música Sem real life ficção acabou Gorilas, espíritos alfagos no corpo A fazer massa tipo italiano Família, La Bella, Mafia, Al Capone Pra quem falar de rimas quando a minha firma Deixo a concurrença sem coins no pocket Dói nem focas, pois menos focas não me cutem Mas se virem é bom que não me toquem Não estamos na boca nem se não tem toquem Todos meus grupos no hood sem problemas Biffin cai tudo em cima e sem comments A viciar que a mente o nariz sem Coggan Rasga a camisa o Hulk Hogan Birra a weedlogan Pim pam pum diga Hoven Vê de perto mais um blackballing Wetpad game, 4 cartas na mesa e é póker Um número de pias que me fazem saltar Pegar na mortalha e queimar os neurónios e curto da lice Sabe reparar quando é pra chupar ela Conhece o demónio dos bafos na Wii Palma da no bus, baby espera aqui Juro não demoro mas cheio do creep É pisar o bairro e ser do meu bairro Já é meio coro pra fora Provavelmente é mais uma partida E certamente vou falar da minha vida Memorra seja antiga Menos uma tira no banal da pina Menos uma dor de cabeça Menos uma aspirina Com 21 conheci a mulher da minha vida Consequentemente eu sei na barriga As pessoas tão seguras sabem que o pai não vazila São bacanas os meus direitos não lhe não me deram na fila Menino do Saz Menino do Fábio Menino do Bairro Orgulho da FEMO Estava com o Zara com uma grande a estar Procura de OTM Portanto os M's herdemo Havia os vinhos lá na zona a segurar as pontas Atentos ao terreno enquanto lambem pontas O dinheiro não há bolso pra não perder a conta Bebe-te as guita de choco e as barras todas soltas Mas mandei personalizar o meu drip Só pra mostrar num novo videoclip Hey baby girl se bem vindo ao meu creep Só não tá cá quem já falhou comigo Tantas garrafas não sei com o ralfico Algumas gramas mas eu não trafico Só se não tem money eu dou o meu ralfico Sim baby eu tenho money na Jamiri Eu tenho feito numbers com essas lyrics Faz os meus bros a evoluírem Não cumprimento quem me escoluía Eu sou o que eles chamam real nigga Bro WTF eu tô em modo evil Sei que essa frase toda soa horrível Use esse mumble flow noutro nível Pôs águas niggas na back Pôs águas niggas na front Nasci margem sul mas vivo na norte Então fiz um clipe na ponta É facto há algumas histórias que eu não conto Porque conto há contos que outros conto ou não conto Aposto um numerário na minha conta E põe gente a ponta pra puta da ponta Do como estenda Sou a ponta pra ti a puta menda Mas a vossa morte não tá na minha agenda Agenda até Porto Zurique prenda Memas independe do preço da renda Fogo dessa bamba Que essa merda é o estrelato do Papa Gonçaro Crowley Dizem na back that's how we do it No palco pra black é claripolling É que agora ficou fácil querer tá do meu lado É que eu vim do barato É que eu tenho dinheiro É que agora meu sol tá tocando em todos os bairros Mas meu foco é na família primeiro É fácil porque eu não erro Eu faço o que eu quero e posso Eu acho que cês não tão entendendo quando eu falo que é tudo nosso Exalando o polo Ralph Lauren, Carolina Herrera e Wilson Lohan Bato palma pra quem vem do nada Porque eu vim do nada e tenho grana em fã Que bagulho doido essa vida Olha o paco de nada que tá no meu jeans Mano eu to vivendo with madiz Quem que faz isso? Melhor que nós me diz Olha pra mim, olha pra nós Exaltando mais lula que uma voz Somo novidados É que agora nós tem voz Funcionário não, teu boss Reloce 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 Reloce